Eu vou colocar vocês em teste na prova, posso ou não? Olha, eu vou pedir que levante as mãos, as duas mãos pro alto agora Só os vencedores e vencedoras, os abençoados, abençoadas, iluminados, iluminadas Levante a mão pro alto e se sente assim Ai, deixa as duas mãos no alto, mas não abaixa não, segura, tá bom? Segura aí, porque essa canção agora, ela é o marco do nosso show Se você se sente abençoado, abençoada, vencedor, vencedora Eu vou pedir pra você escolher uma pessoa, uma só Da direita ou da esquerda E é bom que os homens escolham uma mulher agora Porque também fica meio complicado seguir Mas se alguém quiser tentar a si mesmo, pode, tá bom? Então, quem vai escolher uma pessoa da sua direita, da sua esquerda E vai, tô esperando aqui você Vai ficar assim, ó, de frente com a pessoa Mão na mão, assim, ó As duas mãos Eu tô segurando o microfone, por isso eu tô aqui falando Mas as duas mãos, desse jeito aqui, olha aqui, ó É duas, não é três Tem gente me dizendo, me entrando de três É duas Pode chamar alguém aí, vai lá Tem gente que não tem companhia aí Chama alguém Isso, pronto Tá aí? Mão na mão? Então agora você vai dizer pra essa pessoa Olhando nos olhos dela E ela vai dizer pra você a mesma coisa que você vai dizer pra ela Portanto, digam pra vocês se escutarem um ao outro, tá bom? Se você está com uma amiga, diga minha amiga Se está com um amigo, diga meu amigo E por aí você vai, tá bom? Bem bonito, quero ouvir Oi, meu amigo Nossa, que fraqueza Vocês só miaram, vocês não falaram, não De novo Oi, meu amigo Que bom que você está aqui hoje E você não podia voltar Porque a festa não seria a mesma Eu já vi desde que você chegou Que você é mesmo uma pessoa abençoada Muito iluminada E também muito amada por Deus Você é uma pessoa vencedora Mas eu agora vou lhe fazer um desafio Que você prove que é vencedora Que louque a Deus junto comigo Que louque a Deus junto comigo Dançando comigo essa canção Dançando comigo essa canção Repita, dançando comigo Dançando comigo Essa canção Essa canção Olha aqui gente, não solta a mão não Se eu ver alguém sem dançar Eu vou falar, ô derrotado Ô derrotado, eu vou falar Porque essa é a dança da vitória Dos vencedores e vencedoras E a dança começa mais ou menos assim Com a mão no alto Depois você vai saltar E vai passar a mão na cintura dele Que eu tenho a mão E vai continuar dançando, viu? Mais ou menos assim Dá o tom pra mim aí assim, ó Olha só Vem, vem, vem Vem conosco celebrar Alegrias e vitórias Nesse nosso caminhar Vem, vem, vem Vem conosco celebrar Se Deus quer, eu quero o Senhor E eu te dedicar Caça a mão na cintura agora Vamos lá Vamos lá, vencedores Quem não dança Vai, eu vou te chegar, né, velho? Vem, vem, vem Alegre, o Senhor nos ajudou E seguirá ao nosso lado com certeza Nossas batalhas se transformam em vitórias A mão de Deus A mão de Deus esteja sempre a sua igreja Sua palavra pelos lábios de Jesus Nos assegura seu amor que não se cansa Seu braço forte fortalece os nossos braços E nos ajuda a lutar com esperança Vem, vem, vem Vem conosco celebrar Alegrias e vitórias Nesse nosso caminhar Vem, vem, vem Vem conosco celebrar Se Deus quer, eu quero o Senhor E você me levará Ei, meu povo Vamos celebrar as vitórias Dançando assim No nosso Deus É o chute da vitória Ei! Comunidade é o lugar de celebrar A fé na vida e a vida na luz na fé E desse jeito toda luta tem sentido Se a gente crê Se a gente crê Segue de cabeça e pé É muito fraco Vem, Deus Que te dá batalha E eu pegou Aqui todo o Senhor E o milagre existe Todo o dia acontece Salve de Deus Que nunca pode ser vencido Vem, vem, vem Vem conosco celebrar Alegrias e vitórias Nesse nosso caminhar Vem, vem, vem Vem conosco celebrar Se Deus quer, eu quero o Senhor E você Oh, arre! Vem, vem, vem Vem conosco celebrar Alegrias e vitórias Nesse nosso caminhar Vem, vem, vem Vem conosco celebrar Se Deus quer, eu quero o Senhor E você me declarar Oh! Eu gaiteiro! Continua dançando! Se Deus tem ajudado você até hoje Quem tem fé Sertendo que Deus ajuda Dá um grito! Continua dançando! Ei! Aê! Vamos lá! Se for mais gostoso aí, então Deus ajuda! Quero ver! Vamos lá! Aê! 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 Deus ajuda que batalha pela vida Deus ajuda que batalha pela vida Deus ajuda que batalha pela vida Vendo em pé, pede em graça e vai à luta Alpim de essa vitória Nova Cílio da Cécia Eu sou muita gente que tá ficando atrás Você é esperado e vem gravar ou não quer mais Vem a nós do nosso reino, a vida é tão cansada Que gosta, não paramos, a vida é estourada Deus ajuda, tem batalha pela vida Deus ajuda, tem batalha pela vida Quem tem fé, mede graça e vai à luta Não fica sem vitória, não vacina, não se assusta Deus ajuda, tem batalha pela vida Deus ajuda, tem batalha pela vida Quem tem fé, mede graça e vai à luta Não fica sem vitória, não vacina, não vacina, não vacina Vamos lá Vamos pegar só, São Paulo já dizia Que o mal quer trabalhar, não devem entender Se eu vou se mansoar, trabalhar é uma bênção E não é catividade, tem consórcio de preguiça Deu de uma escuridão Deus ajuda, tem batalha pela vida Deus ajuda, tem batalha pela vida Quem tem fé, mede graça e vai à luta Não fica sem vitória, não vacina, não se assusta Deus ajuda, tem batalha pela vida Deus ajuda, tem batalha pela vida Quem tem fé, mede graça e vai à luta Não fica sem vitória, não vacina, não se assusta Não! Valeu, Danheiro! Valeu, Marcos! Muito bem! Olha que bonito de vocês dançando! Os vencedores! As vencedoras! Oh! Como vocês dançam bonito, não sei por que guardaram isso até agora, mas não! Agora, gente! Ah! Mas agora eu vou chamar aqui de novo! Eu já chamei duas vezes! Só que eu vou chamar agora para vocês darem uma sal de palmas muito carinhosa! Para valer! Vem cá, Padre Celso, agora, vem! Vem cá, meu querido! Cadê a sal de palmas de vocês aí? Vocês já aprenderam a amar essa criatura aqui? Já aprenderam? Já! Ele é um padre jovem! Não é de se jogar fora! Como diz alguma louca, dá um caldo bom ainda! Mas ele veio aqui para ser irmão, pai, pastor, para ser figura de Jesus para vocês! Sei que ele deve ter defeitos, talvez não tanto quanto os meus! Por isso eu digo a vocês, se acostumem a rezar, a orar por ele! Porque toda paróquia tem sempre alguma rua onde o asfalto não é de biche, mas é de línguas! Ali onde se fala mal de todo mundo! Inclusive do padre! Então se um dia a sua língua coçar para falar mal dele! Pergunta se você já se ajoelhou para rezar, para orar por ele! Porque a sua oração pode torná-lo melhor, mais efetivo, atetivo, mais sinal de Deus! A língua solta só vai destruir a vida dele! Por isso, eu trouxe esse meu irmão aqui, para colocar um chapéu na cabeça dele! Só mudou o figurino, né? Mas para dizer uma coisa para você, padre! Eu tenho andado esse Brasil quase todo! Já há mais de 1400 cidades por aí! E quando eu chego, eu encontro um padre! Um irmão meu! Então eu queria deixar uma canção para você, bem diferente! Vai sair no novo CD, essa canção! E a canção diz o que é que o padre gosta! Eu até tenho medo de perguntar o que é que o padre gosta! É, porque em alguns lugares eu falo que o padre gosta de carro, de casa boa, de cachorro, sei lá, e de dinheiro, né? Mas eu tenho certeza que todo bom padre gosta mesmo do que eu vou cantar agora! Ama apaixonadamente! Eu não falo de Jesus, de Maria e do Caricinho, só faz parte da gente! Não tem nem com você dizer que não ama! Mas no meio de vocês, no contato com vocês, com os grupos, com as pastorais, com os movimentos, Ele vai, tenho certeza, vai amar muito o que eu vou cantar! Agora eu vou ser de frente para mim! E essa é a nossa história! Quem é que já aprendeu a amar mesmo o padre Celso aqui? Levante a mão! Ele gostaria que vocês escolhessem alguém para dançar essa canção bem diferente! Dança para ele! Espero que você fique decepcionado, viu padre? Vocês vão dançar ou não? Então manda! Sacode aí! Quero ver! É assim ó! Olha! Olha! Padre Celso! Ae garoto! Tá certinho hein! Oh! Legal! Ô Padre Celso! Agora é mais dois não! Tudo só! Olha! Eu sou o padre Celso! Cantar pra minha missão! Por onde eu tenho passado! Não descobri meu irmão! Padre Celso! É uma vida! Em prol do reino de Deus! Como é Jesus o seu filho! Olha só! E quando alguém me pergunta! Do que mesmo o padre gosta! Eu logo respondo assim! Olha! Igreja cheia de gente! E jovem cheio de fé! É disso que o padre gosta! É isso que o padre quer! 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 É muito boa! É! Não sabe o que tá dizendo! Eu sei que não sabe! Ó! E assim que eu amo! Tem gente que ainda diz! Que a vida do padre é boa! Não sabe o que tá dizendo! Padre da vida é boa! A vida pelos outros! Com inteira doação! Esquecendo a fé de si! Olha que legal, ó! Dar conta da própria cruz! E ajudar outros irmãos! Não é para qualquer! Rescubindo! Igreja cheia de gente! E jovem cheio de fé! É disso que o padre gosta! É isso que o padre quer! Pastor, ai, se movimenta! Agindo em nome da fé! É disso que o padre gosta! É isso que o padre quer! Ô! Daí, menino! Vamos fazer uma... Uma totadinha pro padre do céu! Isso aí, ó! Vai lá, rapaz! É pra você! Tira pra ele, ó! Ó! É, vai! É! É você também, ó! É! Vamos lá! Segura aqui, meu irmão É, comigo, vamos aqui, nasce, ó Um grande sergado em frente De jovem, cheio de perto É disso que o padre gosta É isso que o padre quer As foras de bovinhas As chines vão virar o pé É disso que o padre gosta É isso que o padre quer É isso que o padre gosta Que legal Legal! Amém! Aí, padre. Essa é a nossa verdade, né? Pois é. Bem diferente que...